Ok galera, o mob está lá, é aquele bicho ali, véi, é literalmente, o que que... Como é que eu vou explicar isso aqui pra vocês? É aquele mob lá, é literalmente aquele mob lá e ele sumiu, véi! Não! E aí gente, tudo tranquilo, meus amigos e vocês estão bom, hoje estamos aqui num vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar E primeiramente eu deixo eu falar uma coisinha pra vocês, baixei o mod aqui e falei, mano, vou baixar esse mod, não vou ver, não vou ver, não vou saber o que que é E é isso aí, baixei o mod, estou gravando o vídeo, é literalmente isso, eu vi lá as imagens, o cara falou, então, criei esse mod aqui, soltei aqui nesse site E aí eu fui besta lá, fui lá e baixei, é literalmente isso, o mod não tem nem dois, dois downloads, o mod não tem nem três de downloads, véi! Ninguém jogou, véi, isso é um vírus? Aí já foi, porque eu já coloquei no meu Minecraft, enfim, o que que é isso aqui, se mexendo? Tá vendo? Conheço muito bem o mod, né véi, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, azul e blá, nossa que legal, hein, parabéns meu brother, enfim, vamos que vamos pro vídeo, galerinha Antes de começar o vídeo do Estuquezinho, nossa, mano, eu peço pra você deixar aquele likezinho, tamo junto, se inscreve aqui no canal Que eu passo dois vídeos todos os dias aqui, às 14h15 e às 8h15 desse vídeo, tá? E também eu tenho o meu segundo canal chamado Estuque Jogando, tá aí na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que tu vai curtir demais Porque lá também eu posto dois vídeos todos os dias, de PKCD às 14h e às 8h, e o PKCD atualizou pra versão de Páscoa, tá muito legal Tenho certeza que tu vai curtir, enfim, bora que bora pro vídeo que eu tenho certeza que tu vai curtir E também me segue lá no Instagram, se tu quiser ir lá em 67, lá eu tô postando stories todos os dias Pra conversar com vocês e me divertir Beleza, lá com vocês, ok, galerinha? E vim, bora que bora! Galera, seguinte, eu baixei esse mod aqui E eu não sei como é que ele se chama Deixa eu ver Xixis, xixis mod Vamos, vamos, vamos colocar aqui pra traduzir e vocês vão ouvir, ó Junto comigo, hein? Xixi mod Xixi mod Xixi mod Xixi mod Então beleza, xixi mod Xixi mod, galera, esse aqui é o mod que eu decidi trazer pra vocês, tá, velho? E eu já vi alguns itens aqui antes de baixar, antes de jogar Porque eu queria ver se tava certinho, né, galerinha? Então tá Então, primeiramente, eu vou ver se tem uma nova dimensão Barra É... Esqueci o que que tem que fazer, velho O que que tem que fazer mesmo aqui? Pra execute Execute Aí depois a gente vai em E não tem dimensão aqui Aí eu fiquei triste Aí, aí se não tem dimensão nova no mod O que que adianta jogar esse mod aqui? Nada a ver Se não tem dimensão, meu brother Como é que eu crafto essas paradas aqui? Xixi gem Tá, e como é que eu acho essa Xixi gem? Hã? E como é que eu crafto isso aqui? Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ah, tem coisas aqui pra craftar O que que é isso aqui? Xixi tricky Aí depois Xixi blog Aí depois tem Xixia Tá, então beleza, né? Então tem como craftar essas paradas aqui É uma orb Beleza É uma orb E... Tá, temos algumas coisinhas aqui Tá, eu vou... Eu acho que é desse mob aqui Que a gente tem que achar E depois derrotar ele Então beleza, né, velho? Então beleza Vamos lá tentar encontrar... Matar esse mob, na verdade Pra depois ver os itens Na verdade eu vou ver os itens primeiro Tá, galera? Eu vou ver... Eu gosto... Cara, desculpa Mas eu gosto de ver os itens primeiro Tá, qual é a diferença desse daqui Pra esse aqui? Ah, tem um stick aqui Então beleza, então Vamos ver aqui Como é que funciona Esses itens aqui Beleza, vamos começar com o machado Muito bom Muito bom É o melhor machado que eu já vi na minha vida Que... Que incrível E... Nossa, que... Que incrível Não, que incrível Eu adorei Adorei Muito bom, né? Fora bem, meu brother Deixa eu ver a picareta Picareta também, mano Horrível, velho Que isso, cara? Deixa eu ver essa picareta aqui Então beleza Não faz nada, né, velho? Literalmente não faz nada Caraca, mano Fui enganado aqui, hein, velho Que incrível, hein? Chasher em picareta O que eu faço com isso aqui? Não faço nada, velho Não faço nada, velho Nossa, agora eu tô triste, hein, cara Não, agora eu tô... Agora, agora Agora eu tô triste, meu brother Agora sim eu tô triste Deixa eu equipar isso aqui, cara Pra ver se vai... Deixa eu ver Parece que eu fiquei um pouquinho mais forte, será? Acho que não muda muita coisa, né? Parabéns aí Ah, eu adorei E isso aqui? Vamos ver essa orb aqui Eu posso jogar? Beleza, eu não posso fazer nada O que que é isso aqui? Eu quero ver todos os itens Pra que servem eles, galerinha Quero ver Pra que servem todos esses itens aqui Então eu peguei todos, tá? O que que é isso aqui? Chasha Load Chisha E Chisha Então beleza Tranquilão, hein, mano Tranquilão E agora eu quero pegar a espada, então Deixa eu pegar a espada aqui, galera E agora a gente vai lutar Contra esse boss aqui dentro do Minecraft E a gente vai ver A gente vai ver, tá? A gente literalmente só vai ver Ok, galera O mob está lá É aquele bicho ali, velho É literalmente O que que... Como é que eu vou explicar isso aqui pra vocês? É aquele mob lá É literalmente aquele mob lá E ele sumiu, velho Não Vamos lá lutar contra ele, então, né, galerinha? Vamos lá Spawnar ele novamente E vamos ver que tipo de mob é esse aqui Beleza Tá aqui O que que... O que que é isso aqui? Que som é esse? Xiii Por que ele fica no xiii Ah, meu brother Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ele dá dano? Ah! Ele dá dano, velho Pera aí Ô, meu brother Não, para Que isso? Que alto? O que é isso aqui? Para de fazer esse barulho Que bicho chato, mano Que isso, velho? Mano, que bicho barulhento, velho Sai Sai daqui Sai daqui, mano Sai daqui Me estressou Me estressou esse volume aqui, hein Me estressou, hein, meu brother Não Caraca, mano Que bicho chato da pe... Ele morreu Eu disse que não ia morrer E aí? Ele dropou, então Tissa O que que eu faço com isso aqui, velho? Aí eu faço isso aqui E o que que eu faço com isso aqui? Que legal, hein, Tissa Que incrível, né, velho? Eu posso tomar isso aqui? O que que é para fazer isso aqui? Não, incrível, né, velho? Não Ó, eu posso tomar? Uhul Jump boost Náusea Slowness Regeneração 2 E Slow fall Mas para que que eu vou querer isso? Ah, mano Fiquei tonto Não Aí é Aí, barra, efeito Clear Deixa eu tirar isso aqui, mano Tirar isso aqui Nossa, passei Não, não, não Nada a ver, meu irmãozão Nada a ver, velho E o que que são essas paradas aqui Que eu quero pegar, velho? Ah, isso aqui são os minérios Então, provavelmente, né, velho? O que que é isso? O que é isso? Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar Não, eu vou quebrar esse minério aqui Ah, que legal É o minério Tissa Provavelmente é isso aqui, né? Tissa Então, tá aí, né? O mundão Alto e massa É interessante esse mod aqui, né, velho? Nem tanto, mas É Minecraft, né? Eu não poderia ver Não poderia Eu não sei mais Eu não vou baixar mais esses mods Que eu não conheço, velho Porque os caras fazem uns negócios Muito palha, velho Pelo amor de Deus Vamos ver esse Tissa de novo, pai Vamos ver esse Tissa de novo E o porquê Mano, que parada É você Não, não Ô, meu brother Que ala Ui Aí trolou, hein, mano? Deixa eu colocar você aqui de novo Eu Mano Que tipo de mob é esse aqui, né, velho? Que tipo de mob é esse aqui, cara? Não faz nenhum sentido dentro do Minecraft, né, velho? Mas o Minecraft tá aí pra dizer pra gente, né? Não faz sentido mesmo O Iron Golem meteu um socão nele, velho Que isso, cara? O Iron Golem é bom Pera aí Barra, Sumon Sumon Iron Golem Pode meter o louco aí dentro dele Vai lá, vai lá E o Xixa nem bate nele Ah, bate sim, olha lá Ah, metendo porradão nele, velho Vai, 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 vai Bate nele, bate nele Uh, uou O Aluque é mais forte do que eu Enfim, galera Vou deixar o vídeo aqui Muito obrigado por mostrar Um beijão Tchau, tchau Tamo junto, galerinha Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri